É isso aí O que a gente achou que é sempre Afinal, assim, desanudar Obrigado Mas sempre É isso aí As pessoas novas Vem para o meu lugar Minha vida sempre continua Eu não sei parar Eu não sei parar Não sei parar Não vou parar Eu não sei parar Não sei parar Amém. 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 Amém.